Chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem Pro garçom ele pediu uma pinga Que era pra rebater a friagem Levantou uma almofadinha, falou pro dono eu tenho uma fé Quando um caboclo que não se enxerga Num lugar deste vem por os pés Senhor que o proprietário deve barrar a entrada de qualquer Principalmente nesta ocasião que está presente o rei do café Foi uma salva de palma, gritaram viva pro fazendeiro Quem tem milhões de pés de café por esse rico chão brasileiro Sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro Portanto vejam que este ambiente Não é pra qualquer tipo rampejo Com um modo bem cortês responde o peão pra rapaziada Esta riqueza não me assusta Topo em aposta qualquer parada Cada pé desse café eu amarro um boi da minha invernada E pra encerrar o assunto eu garanto Que ainda me sobra um aboiado Foi um silêncio profundo O peão deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga com o meu cruzeiro Disse ao garçom pra guardar o trocado Quem quiser meu endereço que não se faça de arrogado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei do gado